Em governo do Valadares, um homem apontado como suspeito de ter arrombado a sede da Vigilância Sanitária, na Rosel Pinheiro, no bairro Esplanada, ele foi preso. Ó, ó! Ele foi abordado por um vigilante particular que imediatamente chamou a polícia militar ao encontrar com ele uma sacola com vários objetos novos, inclusive um notebook e três tablets. Olha só, arruaça! Olha lá! Conforme consta na ocorrência, os materiais tinham até uma identificação da prefeitura. O homem negou a participação no arrombamento e disse que achou os materiais no lixo. Ué! Ué! O sargento Joviano Matina, que participou da ocorrência, vai falar sobre a prisão. Põe o meu amigo Matina pra falar aí! Durante a madrugada de hoje, foi empenhada aí pelo Copom a comparecer na rua Oswaldo Cruz. E lá se encontrava o cidadão detido, suspeito de autoria de furto. No local, a guanição tomou conhecimento, juntamente com o segurança, que dentro dessa sacola de corpo preta que estava com esse abordado, havia algum material da vigilância sanitária. Em conversa com esse cidadão, ele se relatou que haviam achado esse material em um ponto de lixo. Diante da fala desse cidadão, meio estranha, né? O cidadão foi trazido até a delegacia para prestar esclarecimento. E na manhã de hoje, a guanição policial de serviço foi até o local onde foi constatado aí o arrombamento, é nesse órgão público. Cidadão preso, materiais apreendidos, conduzidos até essa delegacia. Obrigado ao Matina. E por meio de nota, a Prefeitura informou que a vigilância sanitária não funcionou nessa segunda-feira. A expectativa é que as atividades voltem ao normal a partir de uma e meia da tarde dessa terça-feira, conhecida como hoje. Está aí a informação. Está aí a informação.